Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dar boa-vinda a vocês, a todos os nossos espectadores, em especial aos professores participantes. Damos início hoje a mais um dia dos nossos encontros, dos colóquios geográficos que estão sendo organizados pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Alpenas. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube e as dúvidas de vocês podem ser encaminhadas pelo chat do YouTube e também do Facebook, que ao final das falas serão apresentadas aos palestrantes. Hoje estamos dando início ao nosso sexto colóquio com o tema Tecnologia, Ensino e Geografia, Relatos de Experiência. Os professores que vão contribuir com as falas são o professor Clibson e o professor Gil. O professor Clibson, ele tem graduação em Geografia pela Universidade Estadual do Tocantins, mestrado e doutorado na área de Geologia Ambiental e Conservação dos Recursos Naturais pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. É professor associado da Universidade Federal de Alpenas, atuando nos cursos de Geografia e Ciência Biológica e também no Programa de Pós-Graduação em Geografia. Tem experiência na área de Geosciências, com ênfase em análise geoambiental, geotecnologias e recursos ídolos. Atua ainda na área de ensino de Geografia Física, na inserção de novas tecnologias digitais. Atua também na área de formação de professores, discutindo o uso de tecnologias do ensino e dos conceitos de alfabetização científica na educação básica, além de ser um dos coordenadores da Olimpíada Brasileira de Geografia e Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra para Estudantes da Educação Básica. O professor Gil é professor de Geografia Humana da Universidade Federal de Alpenas, onde ministra as aulas nos cursos de Geografia e no Programa de Pós-Graduação em Geografia pela mesma instituição. É licenciado, bacharel e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Realizou seu doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com período Sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, Geografia da População e Geografia Econômica. Integra o grupo de pesquisa e estudos regionais e socioespaciais GERES e compõe o conselho editorial da Interespaço, revista de geografia e interdisciplinaridade da Universidade Federal do Maranhão. Entre 2014 e 2019, desempenhou a função de coordenador do curso de Geografia e Licenciatura da Universidade Federal de Alpenes. O tema do colóquio de hoje é Tecnologia, Ensino e Geografia, relatos e experiências. Então, para dar início ao nosso colóquio, passo a palavra ao professor Clipson, que descobrirá sobre o tema, né, Tecnologias Digitais e Estratégias de Ensino, relatos de experiência do curso de Geografia da University de Autobritas de Colômbia em Vancouver. Professor, por favor. Obrigado, Beatriz. Agradecer aí o programa de pós-graduação, né, professor Flamarion, colegiado, também a comissão organizadora, né, dar essa oportunidade da gente poder estar falando um pouco, né, sobre esse tema de tecnologias no ensino, né, e também pela oportunidade do colóquio, né, de ter essas discussões tão importantes para a nossa área, né, para a Geografia. E hoje, com o professor Gil, a gente vai falar um pouquinho, né, das nossas experiências e ver como a gente pode contribuir, né, acho que nunca se falou tanto em tecnologias digitais no ensino, no país, como a gente tem falado agora, no mundo até, né, como a gente tem falado agora. E esperamos que essas, as nossas falas dessa tarde de hoje, a gente possa colaborar um pouco aí nessas discussões, né, e ver como essas experiências, elas podem ser replicadas, né. Bom, vou compartilhar aqui minha, minha apresentação. Deixa eu abrir aqui. Então, tá aí, né. Bom, então vamos, deixa eu expandir aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou falar sobre essa experiência, né, lá na universidade, no curso de Geografia da Universidade de British Columbia, em Vancouver, e só fazendo uma rápida, né, pra gente ter noção de onde que fica a cidade, é uma cidade bem conhecida, né, fica na costa oeste do Canadá, pertinho da divisa com os Estados Unidos, né, perto aí de Seattle, né, no estado de Washington, essa outra extremidade do Canadá, é uma cidade de Vancouver, que é o núcleo central, né, essa aqui é a região metropolitana de Vancouver, o norte de Vancouver aqui, e, enfim, outros municípios, né, que estão ao lado, e a universidade, ela fica aqui nessa ponta, né, é um campus, um campus bem grande, né, que é um lugar muito bonito, é uma universidade com uma estrutura, com uma arquitetura britânica, né, porque essa porção do Canadá é uma porção que foi colonizada aí pelos ingleses, né, e aqui ela é de uma parte aqui toda protegida por uma floresta, duas florestas muito preservadas e bonitas, e aqui nessa região onde fica o departamento, né, esse prédio aqui de geografia. Bom, é, vou dividir em três partes, quatro partes aqui essa minha apresentação, né, falando um pouco de linhas gerais, o que foi esse período que eu estive lá, depois sobre o porquê, né, da geografia da, lá de Vancouver, no estado de British Columbia, as atividades que eu desenvolvi e as tecnologias, né, que eu tive acesso lá. Então, em 2018, né, foram três meses entre outubro e dezembro, eu tive um período de licença, né, licença capacitação, essa licença para servidores, né, federais, com cima de cinco anos, tem direito a essa licença, eu estava completando dez anos na Unifal, e, no final do ano, eu consegui tirar essa licença, na verdade, passamos quatro meses lá, porque eu juntou com as minhas férias, né, e depois das férias, eu já iniciei um período como professor visitante no departamento de geografia, né, da Universidade de British Columbia. Esse processo da, até chegar lá, ele não foi um processo rápido, né, eu não vou falar dele aqui agora, depois, se alguém quiser, pode ir nas perguntas aí, eu posso falar um pouco mais. Mas, enfim, eu fui como professor visitante, né, participei de um projeto em específico lá, que está em desenvolvimento até hoje ainda, participei de várias reuniões, também de alguns cursos relacionados às tecnologias no ensino. A universidade, a UBC, né, que é a sigla da universidade, ela está entre as 40 melhores universidades do mundo, né, universidade muito bem conceituada, ela está entre as 20 universidades públicas, melhores, 20 universidades públicas do mundo, e é uma universidade pública, mas é o ensino é pago, né, então, todos os estudantes, eles pagam para fazer o curso, o curso superior. Isso é comum nos Estados Unidos, do Canadá, na Europa, na Ásia, né, do ensino superior, do ensino geral, ele ser pago, mesmo em universidades públicas. O curso de geografia, ele, ele, nesse ranking, lá da UBC, é o, considerado o quarto melhor do mundo, não é um curso de geografia muito conhecido, mas ele tem muito, muitos resultados, assim, bem positivos, né, nos indicadores desses rankings. é uma universidade muito bem estruturada, eu fui recebido lá, assim, muito bem recebido, houve uma integração, assim, muito boa com a universidade, com os professores, né, a gente ir lá recebe essa carteirinha, é como se fosse um professor, apesar de ser visitante, eles não fazem essa distinção internamente, né, eu fui para uma sala, me deram uma sala junto com mais outros professores visitantes, então, no período que eu estava lá, eu dividi a sala com um professor da área de geomofologia, dois professores da área de geomofologia, um do Irã e outro da Turquia, e uma professora da área de geografia da população, dessa área de geografia humanas, da Bélgica, e quem, opa, deixa eu voltar aqui, e quem foi o meu supervisor lá, né, o colega que me recebeu, e que a gente reunia semanalmente, que conversava, foi o professor Locke Brown, assim, uma pessoa extremamente, né, educada, e que me recebeu, assim, muito bem, assim, procurou me envolver com os outros professores na estrutura da universidade, muito, uma pessoa, assim, muito amigável, né, eu fui com a minha esposa e minha filha, a gente foi em família para lá, ele chamou a gente para ir na casa dele, com a família dele, passamos um tempo junto com eles lá, então, fomos muito bem recepcionados e integrados à vida, na rotina acadêmica e da cidade também, culturalmente foi algo extremamente valioso. O porquê da geografia, né, da Universidade de Brito de Colômbia, por esse projeto, é o projeto Open Geography, né, Open Geography, esse projeto, ele começou em 2013, e ele faz parte de uma, de uma estrutura de aprendizagem flexível da UBC. essa, 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 essa estrutura, né, da UBC, ela, ela mostra para a gente a diferença que nós estamos dos países da Europa, ou, né, como no caso aqui do Canadá, dos Estados Unidos, porque já existe uma estrutura muito pensada e já muito bem estabelecida antes da pandemia. Então, a aprendizagem flexível também tem o nome de blended learning, né, e também tem o nome de ensino híbrido, né, é uma proposta de formação acadêmica, formação pessoal, com a inserção de novas formas, né, de se trabalhar os conteúdos, novas maneiras de trabalhar, e usando as tecnologias, né. Então, assim, a universidade, ela já tem toda uma parte de equipamentos, de formação de pessoal, né, toda uma parte de estrutura, né, já muito bem estabelecida antes da pandemia, e que hoje, né, a gente vê isso, né, na época de 2018, né, e até conversando com o professor Locke, esses dias para trás, eles falaram, né, que estão em casa, mas as coisas estão caminhando, né, é muito mais fácil para eles, porque já existe toda uma, uma estrutura montada, não só de equipamentos, mas também de formação. Eu deixei o link aqui, depois podem rever essa gravação e acessar lá, os pilares, né, dessa, desse aprendizagem flexível. Tem um edital institucional, que eles financiam projetos relacionados à produção de objetos educacionais abertos, são recursos digitais para as disciplinas, isso vai desde e-book, videoaulas, e diversos outros tipos de mídias relacionadas a dar apoio às disciplinas. Então, isso faz parte dessa estrutura de aprendizagem flexível, né, todos os departamentos, institutos lá, eles têm um setor relacionado ao apoio para se implementar essas ações, né. Então, assim, eles dão suporte para a produção de mídias educacionais, tem laboratórios de mídias imersivas, os professores querem trabalhar com realidade virtual e aumentada, eles dão uma estrutura para as pessoas desenvolverem os seus trabalhos, que foi o caso da geografia. Existe lá, isso até foi, eu fiz, quando eu voltei, eu fiz essa proposta aqui, né, para o setor de planejamento da Unifal, para a gente começar a discutir, tem um centro, é como se fosse um laboratório de apoio, né, do tipo, faça você mesmo, para gravação de videoaulas, de podcast, de mesa digitalizadora, lá eles têm essa estrutura, tem um estúdio profissional, e tem a parte toda de formação também, né, tem dois prédios, dois departamentos enormes, que são, que foram montados justamente para dar o apoio para se implementar essa aprendizagem flexível. Então, a partir disso, né, desse projeto, foi um projeto que foi financiado por eles, eu tive conhecimento desse projeto e eu fui lá para entender isso, né, entre as ações desse projeto, eles fizeram, né, uma atividade de campo virtual, é uma proposta de inserção de realidade virtual e aumentada, né, no caso aqui, foi para esse parque, que é um dos parques ícones do Canadá e da América do Norte. É uma experiência muito bacana, eu fui, me interessou, né, entender essa proposta. Também, eles têm uma plataforma de atividade de campo virtual, eu vou mostrar rapidamente essa plataforma, como que ela funciona, né, é um plugin, que eles deram o nome de Fieldpress, que é para o Wordpress, é um sistema de site, né, que você pode cadastrar as atividades de campo virtual, é um estrutura muito bacana, então, isso foi um dos fatores que fez também eu querer entender como que isso funcionava. Eles montaram um curso de meio ambiente e sustentabilidade com 12 disciplinas, nessa proposta de aprendizagem flexível, então, é ideia também, e uma parceria que eles fizeram com a Universidade da Ásia, né, Central da Ásia. Essa universidade contratou a Geografia e o Instituto de Ciências Ambientais, da UBC para montar um curso de degradação na área de Ciências Ambientais e da Terra. Vou falar rapidamente também sobre isso. Então, o que me atraiu para a geografia lá de Vancouver foram esses fatores aqui. Bom, as atividades que eu desenvolvi lá, basicamente, foram entender essa parceria com a Universidade Central da Ásia, muito interessante, do ponto de vista de metodologia, do ponto de vista de recursos educacionais, de técnicas e de tecnologia também, né, de métodos. A Universidade Central da Ásia, ela fica na antiga Rota da Seda, né, que ligava a China ao Mediterrâneo, então, é uma região montanhosa, e o objetivo do governo de três países dessa região é fazer, a partir da educação, o desenvolvimento social dessas comunidades nessa região montanhosa. Para essa área de Ciências Ambientais da Terra, eles escolheram o curso de Geografia e o curso de Ciências da Terra lá da Universidade de British Columbia, né, e montaram um curso com 22 disciplinas, né, muito interessante esse curso, eu analisei também ele, o professor Locke Brown, ele foi um dos coordenadores, então, tive acesso aos documentos, às disciplinas e a tudo, né, então, aqui também está o endereço, depois alguém pode vasculhar isso lá, então, eu analisei essa parceria, foi uma das atividades, outras atividades foi relacionada ao projeto de Geografia, que eu já falei, eu vou mostrar também daqui a pouquinho. Eu, a partir dessas análises, eu criei alguns campos virtuais para saber como que funcionava isso na prática também, junto com o professor Locke, a orientação dele, ele foi mostrando equipamentos, mostrando como se fazia, coisas, recursos acessíveis, baratos e até gratuitos, né, então, ele conseguia, a partir das diretrizes dele, montar alguns roteiros também. eu criei uma proposta de disciplina nesse conceito de geografia aberta, nesse conceito de ensino flexível, também com orientação dele, né, e também participei de workshops e cursos relacionados ao tema, então, essas foram as minhas atividades lá nesse período. Bom, e falando sobre as tecnologias, o tempo aqui é curto, mas eu, no planejamento, quando eu cheguei lá, nós ficamos uma semana reunindo e discutindo, né, como que seria mais proveitoso esse tempo, porque três meses é um período muito curto. Então, eu decidi ir em algumas frentes, à frente da teoria, né, que é compreender através de cursos, que eles têm uma plataforma de cursos lá disponíveis para professores e alunos, e para a parte da prática, né, de entender os recursos que eles fizeram lá e as disciplinas deles, né, aplicação da teoria, a prática na realidade deles, e depois uma proposição de aplicação. Então, os cursos, eu fiz alguns cursos, foram seis cursos que eu fiz, estou destacando quatro cursos aqui. Esse primeiro curso, que é sobre recursos educacionais abertos. No Brasil, isso aqui é muito utilizado para a área de EAD, né, isso tem uma confusão muito grande que a gente está tendo na atualidade em relação ao que está sendo trabalhado hoje com a EAD, né, na verdade, está se fazendo uma coisa que não é EAD. Mas, enfim, eu fiz esse curso porque a ideia era de entender na perspectiva deles o que são esses recursos educacionais abertos, né, que são recursos digitais para dar apoio às disciplinas, ou seja, os materiais que são produzidos, eles não substituem, né, as discussões em sala de aula, são materiais de apoio para as disciplinas, até porque o ensino é pago. Então, a universidade, ela investe milhões de dólares por ano apoiando os professores dos departamentos para produzir esses materiais para reduzir o custo do aluno na universidade, né, nesse curso que a gente fez lá, 62, isso é um dado, né, 62% dos alunos, eles não conseguem se utilizar de materiais de disciplina por questões financeiras. Então, é muito importante que os professores e que a universidade invista, né, nessa, nesses recursos para os alunos usarem nas aulas, né, então, nessa manhã a gente aprendeu como utilizar, como produzir, a questão de direitos autorais, foi realmente um dia muito proveitoso de discussão. Um outro curso que eu fiz lá foi sobre, como se fosse entender como que se monta uma disciplina, né, a disciplina presencial, como que se monta ela no ambiente online. Lá, o Moodle, né, que é muito conhecido aqui para a gente que está onde fala, lá eles usam o Canvas. O Canvas é um, é uma plataforma semelhante ao Moodle, eu, eu, ela é gratuita também, igual ao Moodle, eu entendo ela, eu gosto mais do Canvas do que do Moodle, o Moodle é excelente, completíssimo. E, nesse dia, a gente discutiu, são grupos pequenos, né, discutiu como montar uma experiência, né, um curso, uma estrutura de uma disciplina no ambiente online, é sem remendos, sem apares, que tem uma estrutura técnica, né, que eu não posso se envolver. Então, todos os cursos lá, eles começam numa teoria, depois dividem-se em pequenos grupos, e esses pequenos grupos vão debater e produzir alguma coisa em relação àquilo que está sendo discutido. Também, essa é uma dinâmica bem interessante, tipo oficinas, né. Um outro curso que eu fiz foi no estúdio, né, que é um estúdio profissional que eles têm lá, de práticas, de mídias educacionais, né, como se criar essas mídias educacionais, por que se criar essas mídias educacionais, uma coisa, assim, que a gente também gera uma certa confusão aqui, que lá isso ficou muito bem definido, né, inclusive não existe esse conflito entre a tecnologia, né, substituir a figura do professor, né, isso não é algo que entra no debate deles, mas, assim, como que essas tecnologias elas podem auxiliar para você debater um tema? Então, esse dia foi um dia que a gente abordou sobre isso, esse professor aqui é um professor visitante da, de uma universidade de formação de professores, de Zurique, né, a universidade de Zurique de formação de professores da Suíça, ele também estava lá como professor visitante, ele mostrou a experiência deles, né, então passamos amanhã também lá um dia discutindo sobre como produzir esses materiais e o porquê produzir, muito interessante, né, porque a gente viu a experiência desse professor aqui, esse professor, a gente, geralmente, a gente tem a ideia da inovação muito, e a tecnologia relacionada às gerações mais jovens, né, esse professor aqui, ele deu uma aula para a gente do que que é se inovar no ensino, ele fazia videoaulas e ele se incomodou, ele ficava muito incomodado de ter que escrever alguma coisa no quadro e ficar de costa para a câmera, é como se tivesse costa por aluno, e ele procurou o pessoal do BC Studio, né, e falou assim, ó, nós precisamos resolver isso, porque eu quero ficar de frente para os meus alunos e eu quero escrever, então ele desenvolveu essa tecnologia aqui, o Lightbox, uma tela de vidro, mas que é muito engenhosa, porque quando a câmera, ela projeta a imagem, ela inverte, então eu espero que desenvolveu uma tecnologia, né, para que o professor conseguisse discutir os assuntos dele e escrever de frente para os alunos, então ele mostrou, ou seja, ele disse assim, falou assim, ó, a tecnologia para que que ela serve? Para resolver problemas, então eu tinha um problema e eu fui buscar junto com a equipe, com a inovação, como resolver isso e nós desenvolvermos esse equipamento, então bastante interessante, inclusive lá, a prática dessa oficina, além de a gente conhecer toda a estrutura, foi montar uma aula usando essa tecnologia e foi muito bacana, nós decidimos um grupo, um tema no grupo, montamos uma aula usando aí o Lightboard, aqui uma professora da área de ambiental, e nós fomos abordar um tema sobre movimentos de massa, desastres naturais, na região de Norte Vancouver, e como que as geotecnologias ajudam nisso, então a gente discutiu e decidimos esse tema. E foi muito bom esse dia, muito inspirador também, muito inspirador, porque a gente compartilha, conversa com os colegas, né, então realmente foi uma contribuição muito interessante. E mais um curso que eu queria destacar, que eu passei também um dia lá, foi explorando os recursos de mídia imersiva que eles têm. aqui, esse Stanley Park, o Visual Field Trip, foi um projeto aprovado pela universidade, com empresas de fora da universidade, com startups, e eles desenvolveram, esse material, ele é inovador do ponto de vista educacional e também no mundo mesmo, outras universidades, não tem nada parecido com o que eles fizeram, e eles usaram a realidade virtual e aumentada para reproduzir o Stanley Park, que é um parque histórico que tem lá em Vancouver, muito interessante, e eu passei o dia lá explorando a infraestrutura desse material, né, então, assim, e depois o professor Locke também, nós reunimos várias vezes, ele explicando como foram os desafios, eles fizeram mapeamento em 3D com drone, usando a aerofotogrametria com drone, com o Metashape, né, que é um programa que faz esses monumentos em 3D, e realmente é um material muito de alto nível, né, e também outros recursos relacionados à área de saúde, enfim, tem vários outros recursos nessa parte de mídia imersiva, então, foi um período de formação, né, que eu tive acesso a essas tecnologias, um segundo, foi a parte um pouco mais técnica de metodologias, eu queria saber como que são as disciplinas nessa abordagem flexível, né, então, eles construíram 12 disciplinas nessa perspectiva, né, de ensino híbrido, né, ensino flexível, aprendizagem flexível, eu analisei cinco dessas disciplinas, porque o tempo realmente não dava para analisar mais, todas as disciplinas na área ambiental e de, área de meio ambiente, de geografia física, que é a área, né, que o professor Locke coordena lá, né, com a equipe dele, então, foi a área que eu tive acesso, então, analisando essas disciplinas, eu observei que todas elas têm um estilo semipresencial, ou seja, as disciplinas, elas têm uma carga horária de aula expositiva, muito bem delimitada, aulas e materiais em vídeo, então, tem uma carga horária da disciplina que o aluno, ele vai acessar esses materiais, e tem a carga horária prática das disciplinas, que envolve tanto projetos como discussões em sala de aula, então, assim, muito interessante, isso tem uma carga horária definida, né, e que todas as aulas expositivas, eles disponibilizam um material em vídeo para o aluno, para ele acessar nas plataformas digitais, né, de streaming aí, de streaming no YouTube, e outras plataformas também. Todas as disciplinas, elas, elas se utilizam de recursos online, então, uma coisa que eu gostei bastante, que eu também vou, comecei já a adotar, todas as disciplinas têm um site, né, têm um website muito detalhado sobre o porquê da disciplina, ontem, a professora, a Maria dela, falou sobre, ah, você cria disciplinas com aspirações que a gente nem sabe de onde que é, então, esse site aqui, o que que eles fazem? Eles estruturam e descrevem qual que é o objetivo da disciplina, o porquê, a justificativa, como que ela vai contribuir na formação profissional, na estruturação do conhecimento do aluno, né, na aplicação prática dele, eles detalham muito as avaliações, explicam de maneira detalhada lá no site como que serão as avaliações e os critérios de correção. Isso eu achei interessante, por exemplo, uma prova tradicional que a gente faz aqui, aberta, né, eles lá, eles colocam assim, ó, eu vou utilizar esses critérios para corrigir essa prova, então, tem uma lista de critérios, então, uma hora que ele vai responder a prova, ele já sabe o que que vai ser exigido dele, então, isso eu achei muito interessante, esse sistema de website. Disponibilizam, isso aqui é muito usado, vídeo-aulas, então, tem essa vídeo-aula tradicional, expositiva, igual a gente faz aqui, com data show e tudo mais, mas também vídeos técnicos, então, toda aula vai ter um recurso audiovisual de apoio, então, isso é algo também que é feito lá, e também muitas disciplinas, eles, o aluno, ele tem que produzir o material digital, o material virtual, tem esses portfólios, isso aqui eu também achei muito interessante, porque o aluno, ele vai hospedar, é como se fosse um site do aluno divulgar os trabalhos que ele fez ao longo das disciplinas e ao longo da graduação, eles colocam isso no currículo deles, então, e tem todo um apoio para esses portfólios, o aluno saber como fazer, eles ensinam muito bem como fazer e como utilizar, mapas mentais e infográficos, tem disciplinas que a avaliação, o aluno, eles têm que montar sobre aquele assunto do tema do grupo dele, ou o tema que foi passado para ele, montar um mapa mental e montar infográficos, essa estrutura gráfica daquele conceito, e apresentações multimídias também, então, essa parte aqui eu vi que é comum nas disciplinas. E algo, assim, que me impactou muito foram as avaliações, nessas disciplinas, aqui em quatro disciplinas, você tem dez tipos de avaliação diferente, então, eu gostei muito também dessas, da proposição dessas avaliações, e todas as avaliações, elas têm um cuio de aplicação, e isso é comum nessas disciplinas lá, então, tem uma parte teórica, tem uma parte de discussão, e tem uma parte de aplicação. Todas as disciplinas, elas são muito conectadas nesse sentido, de você entender conceitos, entender a teoria, de você discutir, debater essa teoria, e de aplicar no mundo real, né, então, tem, por exemplo, essa avaliação nove aqui, o aluno, ele, ele pode escrever uma carta, uma matéria, debatendo um assunto, propondo soluções para esse assunto, e enviando isso para jornais, ou para políticos, para a prefeitura e para o governo, então, eles apoiam muito o aluno aplicar o conhecimento dele para resolver problemas reais, então, isso foi algo, pelo menos, nesse conjunto de disciplinas que eu observei, então, isso tem um ganho muito interessante, né. Outra parte foram, que eu desenvolvi também, lá, junto com o professor Locke, com o auxílio dele, com a supervisão dele, foram ver como que são essas atividades de campo virtual, isso é muito controverso, né, porque, como que você discute a substituição de um trabalho de campo para uma atividade virtual? E, a verdade é que essa discussão, ela não existe, não tem como você substituir a atividade presencial no lugar por uma atividade virtual, isso não é possível, porque a experiência do lugar, ela não pode ser substituída, porém, essa proposta que eles trazem lá, são propostas que visam auxiliar as atividades de campo, né, é claro que, por exemplo, é difícil se a gente, para a maioria de nós que estamos aqui no Brasil, e temos uma experiência lá no Stanley Park, eu fui lá, o Stanley Park é fantástico, pelo, pelo campo virtual, a gente consegue ver muita coisa, então, essas atividades de campo virtual, elas servem como um apoio para as discussões presenciais, né, para as discussões que são feitas em aula, né, então, assim, agora, numa situação onde é impossível do aluno estar indo ao local, elas podem servir, não como substituição, mas como você possa discutir um tema, né, de maneira interativa e de maneira imersiva, então, aqui foram feitos três propostas usando plataformas diferentes, gratuitas, né, eu criei um site, depois eu vou mostrar no final onde tem, lá que pode sim entrar, eu vou mostrar rapidinho elas, de atividade virtual com imagens 360 graus, aqui uma câmera GoPro 360 graus, aqui na Unifal a gente já está aplicando essa tecnologia, a gente já fez o mapeamento do museu aqui da Unifal, e vamos fazer o mapeamento de vários laboratórios também na Unifal inteira, para a Semana de Ciência e Tecnologia, então, esse aqui foi um produto que deu muito trabalho, que a gente conseguiu experimentar a tecnologia, a estrutura, a parte pedagógica, né, como a parte técnica de se registrar as imagens, enfim, foi bastante interessante, né, e a gente discutiu depois esses resultados lá. por fim, eu fiz uma proposta de uma disciplina nessa abordagem flexível, no semestre passado, eu tive, no ano passado, eu tive umas cobaias, né, foi a primeira vez que eu apliquei essa disciplina, uma disciplina optativa, a minha ideia inicial é de ser uma disciplina optativa, né, com trabalho de campo no ensino de geografia, envolvendo mapeamento digital e realidade virtual, então eu orientei essa disciplina com os alunos, eu montei um site da disciplina onde estava tudo lá, muito parecido, muito próximo do sistema que o pessoal da geografia lá de Vancouver, eles fizeram, eu tentei replicar aqui e eu achei muito interessante essa estrutura, obviamente, assim, isso já foi feito no semestre passado e esse semestre eu estou com essa disciplina novamente, né, a gente vai terminar ela agora com o retorno das aulas virtuais, aí online, mas eu já vi, assim, o aperfeiçoamento, né, tem que aperfeiçoar para a gente chegar mais próximo, né, ter uma eficiência melhor, então montei esse site também. Eu vou substituir a minha tela agora que eu vou mostrar esse site rapidinho e vou e vou compartilhar lá. Beatriz, monitora meu tempo aí, tá bom? É, se puder, por favor, professor, já ir encaminhando para as palavras finais, né, para a gente ter tempo depois para as discussões, por favor. Tá bom, isso, já vou, já vou concluir aqui, só vou fazer a, o compartilhamento da, da guia, tá aqui, disciplina, isso mesmo. Bom, então, essa aqui é a disciplina, eu, eu, montei a disciplina, então, que tem a estrutura, depois, quem quiser pode acessar lá, essa disciplina pública, tem, tem o ambiente da disciplina no Google Sala de Aula, então, aqui eu faço a explicação, né, pegando a mesma estrutura deles, lá, enfim, todo o detalhamento aqui de como que funciona, a estrutura, as avaliações, isso aqui das avaliações aqui eu gostei bastante, algo que eu estou replicando também, né, onde tem-se um, por exemplo, aqui, isso, isso, isso foi algo, assim, que, que foi bem pensado lá, segundo uma, uma avaliação que eu sempre faço aqui, e que eu aperfeiçoei a partir dessa experiência lá, né, que é uma descrição bem detalhada do que que é para ser feito, do que que vai ser avaliado, e um template, né, que tem um template exatamente, eu passava isso aqui, mas o que que eu coloco na introdução? O que eu coloco no desenvolvimento? Então, para cada um desses tópicos tem um arquivo aqui do hoje que eu explico o que que eu exijo desses alunos lá, nessas avaliações, então, ou seja, a regra fica clara para o aluno fazer, isso é interessante, e na parte de materiais, ó, aqui tem alguns materiais, mas a parte do, de 360 graus, isso aqui foi alguns materiais que a gente produziu lá, né, e é bem, é bem simples, né, ele vai, eu vou só, vou só fazer a mudança aqui para aparecer um desses, o que que são esse tour virtual, então, aqui é um exemplo, né, de um que nós preparamos lá, essa plataforma aqui, a Hollow Builder, ela é gratuita para a área de educação, ela é muito usada na construção civil, então, esse, o que que é um tour virtual? é justamente isso aqui, ó, você tem uma imagem 360 graus, essas, essas plataformas, elas permitem que a gente anexe informações, né, relacionadas a assuntos que você queira destacar, e que você pode aí estar transitando entre as imagens, né, então, cada imagem, você pode colocar informações que você queira, né, e, então, essa é uma proposta deles, só que eles vão, eles vão além ainda, porque a proposta deles é usar essas imagens 360 graus numa, numa plataforma de, de como se fosse o trabalho de campo do ponto de vista de uma disciplina, né, do ponto de vista de uma disciplina. Então, aqui é um exemplo, né, um exemplo de um, deixa eu pegar aqui, aqui é um exemplo de como que eles trabalham, essa aqui é a plataforma deles, isso aqui, deixa eu só mudar a tela aqui, para finalizar, já estou encerrando, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, deixa eu ver, acho que é essa daqui, claro que eu me confundo aqui nessa, não é não, vou, já vou, acho que agora vai dar certo. Isso aqui, agora vai, estou indo na mesma, isso aqui, isso aqui é um, é uma, é como que eles usam, né, aqui tem a imagem de 360 graus, tem informações aqui, essa é de uma área que foi aterrada, para quem conhece lá, Vancouver, é um mercado do Greenville que tem aqui, então, isso aqui tudo foi um aterro, toda essa parte aqui aterrada e aqui embaixo passa o túnel do metrô, e essa é uma área que eles consideram uma área de risco, que isso tudo aqui pode afundar, que é a região, na região de terremoto, então, esse trabalho de campo aqui, ele fala sobre desastres naturais, nessa região, esse aqui é o ponto 1, e nesse ponto 1, a gente tem a imagem de 350, 360, com as informações, aqui tem links, tem vídeos, tem tudo aqui, o aluno, ele acessa esses conteúdos, e depois ele vem e responde uma série de perguntas, né, uma série de perguntas aqui sobre esse conteúdo, então, tem vários pontos que o aluno, várias paradas, né, aqui, as paradas que ele vai, que ele vai, aqui, ó, tem o mapa, e aqui os pontos todos, cada ponto tem uma imagem, uma ou mais imagem de 360 graus com perguntas. o aluno, ele, como se ele matriculasse nessas, nessa, como se fosse uma disciplina, esse trabalho de campo, ele matricula lá, vê o conteúdo de cada ponto e responde as perguntas, para quando ele for na atividade de campo, você ter uma discussão melhor, uma discussão mais aprofundada, né, então, é, esse aqui é um exemplo rápido, vou fechar, voltar para a minha apresentação aqui, para eu fechar, isso aqui. Bom, as considerações finais, né, rapidamente, a experiência lá, ela, direciona a gente para tentar entender como que esse ensino híbrido, essa aprendizagem flexível, né, ou seja, esse uso de tecnologias como apoio ao ensino presencial, a gente pode ampliar isso, é inevitável no pensar nessas estratégias, a universidade, ela vive isso no seu dia a dia, né, em toda a estrutura, e especificamente da parte de metodologia, né, também repensar o processo de avaliação, né, a parte de teoria e a parte da prática, como que a teoria, ela vai me fundamentar para aplicar o conhecimento, então, isso também é uma reflexão importante, que não tem como a gente não fazer isso, é, produzir, incentivar e produzir recursos educacionais abertos, né, gratuitos, disponíveis para as pessoas usarem, né, do ponto de vista de ferramentas de tecnologia, também isso é uma contribuição, isso eu estou falando especificamente para a minha experiência como docente, né, e também, assim, me sentir também mais motivado para pesquisar, produzir, né, e práticas do ponto de vista de inovação no ensino de geografia, recursos digitais, metodologias, métodos, ferramentas, né, como aplicar isso mais na minha rotina como docente. Então, foi um período onde teve uma contribuição não só, não só do ponto de vista de técnica, né, de ferramentas, mas também do ponto de vista de concepção de ensino. A aprendizagem, né, esse ensino híbrido, ele traz algumas características muito importantes que a gente, alguma, que a gente precisa discutir no processo de formação, inclusive tem base em diversos pensadores com o Paulo Freire mesmo, né, da autonomia, de você realmente aproveitar as habilidades do aluno, usar isso em favor do, da construção do conhecimento. Então, essas questões todas, elas, e essa experiência, ela direciona para isso, né, pelo menos foi o que eu vivi lá. Bom, e por fim, é importante ter essa contribuição técnica, né, mas também do ponto de vista cultural, né, eu fui com a minha família, foi um tempo muito intenso, né, mas também do ponto de vista cultural, a cidade de Vancouver é uma cidade muito vibrante, né, isso acaba despertando a gente, e foi um período de enriquecimento pessoal também muito importante, né, para mim e para a minha família, né, foi realmente muito, muito proveitoso em todas as áreas, em todos os sentidos, né, quero voltar lá um dia para fazer turismo, para passear, porque realmente, assim, é um lugar fantástico. Então, era isso, né, e agradecer aí o espaço, né, e agora passar a bola para o professor Gil. Muito obrigada, professor, pelas contribuições, né, interessante a gente ver tanto investimento sendo feito para que houvesse, né, a instalação de um ensino híbrido e funcional, né, é muito bacana ver que esse tipo de experiência está sendo replicada aqui no Brasil. Então, professor Gil, passo a palavra ao senhor e espero que as suas contribuições sejam bastante enriquecedoras, que atendam as expectativas de todos nós aqui. O professor Gil vai discorrer sobre o tema trabalho de campo virtual, uma experiência na disciplina de Geografia Econômica no curso de Geografia da Universidade Federal de Altenas. Por favor, professor. Obrigado, Beatriz, pela palavra, pelo acolhimento, parabenizo ao professor Kribbson que me antecedeu com uma discussão muito rica, proveitosa, e eu fiquei aqui pensando, escrevendo, Kribbson, algumas questões que você trouxe, mas antes de mencionar também queria agradecer aos nossos telespectadores, ouvintes, aí nas suas casas, em diferentes lugares do Brasil, localidades nos acompanhando, de muitos estados, também os nossos alunos da Geografia, da graduação, os nossos alunos da pós-graduação que estão organizando, Beatriz, como você, este colóquio, e também aos meus colegas, o professor Flamarion, coordenador, professora Sandra, vice-coordenadora, que tem conduzido muito bem a nossa pós-graduação nesse pouco tempo de funcionamento, nós chegamos com muita vontade, e acho que, eu penso que a realização desse colóquio mostra que nós estamos com muita vontade de continuar pensando a Geografia, fazer pesquisa e etc. o processo, né? Então, eu dou boa tarde a todos e todas e gostei muito da contribuição do professor Kribson e fiquei pensando sobre essas questões que você trouxe muito legais, Kribson, sobre a necessidade de diferenciar a educação à distância e o ensino remoto ou a aprendizagem híbrida, né? Então, são dois processos bem diferentes, acho que isso é muito importante porque os nossos alunos estão confundindo, às vezes, estão qualificando hoje a nossa atividade, né? Que possivelmente vai voltar como educação à distância e não é educação à distância, né? Outra questão também que você mencionou que chamou muito a minha atenção foi sobre o fato de que as tecnologias não substituem o papel do professor, na verdade, mas não substituem mesmo, pelo contrário, a gente, enquanto professor, media a aprendizagem, media a construção do conhecimento por meio das tecnologias, né? Eu fiquei pensando que desde quando se fundou a primeira universidade na África, mais de 800 anos atrás, depois em Bolônia, há quase mil anos atrás, já se usava tecnologia, então, o lápis, a uma folha, tudo isto é tecnologia, né? Então, nós estamos no momento em que a tecnologia, ela está sendo ampliada, né? para outros formatos, né? Então, o lápis, todos esses objetos que nós usamos, eles são, de fato, também tecnologia, né? E, muito interessante também, Críbson, quando você menciona que a experiência do lugar não pode ser substituída com o trabalho de campo virtual, né? Isso é impossível, né? Mas a gente perde por um lado e talvez a gente consiga avançar em outros, né? Então, eu espero contribuir para essa reflexão, Beatriz, trazendo uma experiência da disciplina Geografia Econômica que está sendo oferecida agora, ou estava sendo oferecida para os alunos no quinto período da licenciatura e bacharelado, e esse trabalho de campo, ele estava previsto para acontecer presencialmente em abril, mas aí a pandemia chegou, a universidade aprovou o regime remoto emergencial, e então eu fiquei pensando, olha, como é que nós vamos fazer diante dessa situação? Então, fiquei pensando alguns dias, olha, como pode ser feito, e aí, considerando o objetivo do trabalho de campo presencial que tinha sido aprovado pelo colegiado, tanto da licenciatura como do bacharelado, eu pensei, cheguei à conclusão, olha, os alunos podem, construir os conhecimentos que eu gostaria que eles construíssem fazendo um trabalho de campo virtual, que é o que eu vou agora compartilhar com vocês algumas experiências. Então, vamos lá, estou abrindo aqui, demora um pouquinho, mas nós vamos chegar ao compartilhamento da tela. bem, então, é isso, eu já, a Beatriz, ela explicou para vocês, já mencionou o título do trabalho, eu distribuí essa minha fala em seis tópicos, e, rapidamente, não rapidamente, mas eu penso que uma questão que eu fiquei pensando muito nesses dias, antes de fazer essa minha live hoje, é pensar o lugar do trabalho de campo na geografia enquanto ciência, né? Então, de forma planejada, eu começo essa discussão, compartilho essa discussão com vocês sobre o trabalho de campo, a partir de um diálogo com o antropólogo Carlos Brandão, aposentado, professor da Unicamp, que tem um texto bem interessante. Então, o professor Brandão, ele afirma que o trabalho de campo, ele pode se dar por três, por dois motivos, né? O primeiro, o trabalho de campo, ele pode ser pensado para fazer um levantamento prévio, então, o pesquisador quer realizar uma investigação, então, ele faz um trabalho de campo para sondar aquela realidade. Oi? Não está compartilhado o seu PowerPoint, não? Não está? só um minuto. Obrigado, viu, Clibson? Obrigado, Clibson, vamos tentar mais uma vez. Deixa eu deixar ele aberto aqui. Deixa ele aberto na página no computador, só um minuto. Essas coisas que a gente passa, né? Porque nós não estamos muito acostumados a lidar com as tecnologias, e aí, mesmo nós que somos professores, né? E que planejamos a atividade, pode não, podemos não conseguir. Deixa eu ver se agora vai. E agora, Beatriz, Clibson, foi? Foi. Obrigado, viu, Clibson, pelo encaminhamento aí. Então, vamos lá. O que eu estava comentando com vocês, eu não vou citar o título, porque a Beatriz já mencionou, distribui a minha fala em seis pontos, e esse ponto primeiro é uma discussão sobre o conceito de trabalho de campo. Nós precisamos pensar sobre o conceito dessa prática pedagógica que nós, da geografia e de outras áreas também fazemos. eu começo uma interlocução com o professor Carlos Braddão, que ele afirma que o trabalho de campo pode ser realizado em dois momentos. Para fazer um estudo prévio de uma área ou um fenômeno, você pode fazer o trabalho de campo como uma sondagem, ou você pode realizar o trabalho de campo durante a pesquisa para comprovar os seus objetivos, propostos, ou, então, eu penso que o trabalho de campo pode ser uma última etapa tanto no ensino de geografia numa disciplina, para você fechar a disciplina ou fechar o conteúdo, e também pode ser uma etapa final na conclusão de um trabalho de dissertação, um trabalho de construção de uma tese. Então, é como se o trabalho de campo, nessa última perspectiva, ele fosse dar conta daquilo que você ainda não conseguiu alcançar nessa sua trajetória de pesquisa. Então, o trabalho de campo é uma vivência, né? Permita-me interrompê-lo, professor? Se você puder maximizar a sua tela, que eu acho que vai facilitar o pessoal que estiver acompanhando enxergar. Aí, obrigada. Perfeito. Desculpa interromper. Obrigado, Beatriz. Agradeço a paciência de todos vocês e por terem avisado também a Beatriz e o Clibson por não ter maximizado a tela. Agora, acho que fica mais interessante. Sim. Deixa eu tomar um pouco de água aqui para... Então, o trabalho de campo, ele precisa ser considerado como uma vivência, e, portanto, como uma prática na geografia que produz conhecimento. Então, quando nós realizamos o trabalho de campo, os nossos alunos e nós também estamos produzindo diferentes, nas diferentes áreas da nossa ciência, das nossas disciplinas, e o professor Carlos Brandão, ele afirma que o trabalho de campo, ele se manifesta, ele se concretiza na aplicação de um questionário, na realização de uma entrevista, na prática de uma observação participante, no desenvolvimento de uma observação sistemática e também numa visita técnica. então, são muitos formatos, são muitas tipologias do trabalho de campo. Serpa também contribui com essa discussão acerca do trabalho de campo, quando ele escreve, escreveu em 2016, que é parte do método do estudo do espaço geográfico, dividido em partes. Então, nós, na geografia, seja em qualquer área da geografia, nós dividimos a totalidade em partes para estudar esta parte e acreditamos que seja importante sempre aí criar elos, ligações, interações entre o que acontece na parte com a totalidade. Então, toda variável, todo elemento que nós observamos no campo, toda categoria, possui as características do local onde ela se espacializa, mas também este objeto ele vai se conectar, ele apresenta características de um sistema como um todo. Então, quando nós estudamos os circuitos nos quais se inserem as feiras livres ou os supermercados ou as indústrias, nós identificamos nas cidades que nós trabalhamos características desses eventos, que são dos locais onde eles acontecem, mas também esses eventos expressam uma dinâmica que é da totalidade, uma dinâmica que é do modo de produção capitalista. E o trabalho de campo ainda revela diversas possibilidades de recorte e vai depender muito de qual é o objetivo de quem faz o trabalho de campo, vai depender de quais são as metas, por isso que nós acreditamos que propor o trabalho de campo virtual na disciplina de geografia econômica atendia ao nosso objetivo, atendia a nossa meta. Bem, por fim, em relação ao nosso diálogo com o CEPA, ele afirma que o trabalho de campo é uma prática chave para a gente superar algumas dicotomias na geografia. A dicotomia entre geografia geral, geografia regional, a dicotomia entre geografia física e geografia humana, e a possibilidade também de nós não trabalharmos como se a parte fosse isolada da totalidade, como se o comércio de Alfenas, por exemplo, fosse isolado da totalidade que seria o comércio no sul de Minas ou o comércio no estado das Minas Gerais ou o comércio no Brasil, por exemplo. E o trabalho de campo não pode ser realizado separado da teoria, teoria, metodologia, conceitos e operacionalização. Então, é preciso trabalhar essas questões nas nossas atividades de trabalho de campo, porque teoria e trabalho de campo são, para a CEPA, dois lados de uma mesma moeda. Também dialoguei com Alentejano e Rocha para reforçar essa necessidade de discutir o trabalho de campo como conceito na geografia. Então, ele não pode ser um mero exercício de observação da paisagem, mas deve partir desta paisagem para compreender a dinâmica do espaço geográfico num processo mediado por conceitos. Me parece, a questão dos conceitos é muito importante no trabalho de campo. E, dialogando com Lacoste, citado pelo Alentejano e Rocha Leão, o trabalho de campo como pesquisa em grande escala, a escala do bairro, a escala da cidade pequena, a escala da rua, precisa ser articulado a outras escalas. A escala da região, a escala do país, a escala da unidade federativa, por exemplo. E a pesquisa de campo é um meio. Nós entendemos e concordamos que o trabalho de campo não pode ser um fim. O trabalho de campo é um meio para que os nossos alunos e alunas construam o conhecimento geográfico e para que nós, pesquisadores e professores, também possamos construir. Então, o trabalho de campo visto como meio. E, finalizando a nossa interlocução com o Alentejano e Rocha, eles tiveram, fizeram uma revisão da literatura bem interessante e propuseram, aqui citaram o texto que eu li, o que a professora disse, Suerte Garay, identifica como sendo o trabalho de campo em cada método de abordagem da geografia. Então, por exemplo, no caso do método dialético, para os pesquisadores na área da geografia que desenvolvem o percurso a partir do método dialético, o trabalho do campo é uma extensão do sujeito numa interação dialética, praxis, enfim. Para o pesquisador que faz uso da fenomenologia, o trabalho de campo é uma expressão das diferentes leituras do mundo, portanto, indissociável do sujeito. Então, a partir dessas três, desses conceitos referentes ao trabalho de campo que esses autores apresentam e que eu trago aqui para vocês para contribuir com a discussão teórica sobre o trabalho de campo, eu apresento de forma breve o lugar da disciplina Geografia Econômica na grade curricular do curso de Geografia Licenciatura e Bacharelado da Unifal. Vocês que estão aí, alguns que estão assistindo, já conhecem essa emenda, a gente faz sempre a apresentação dela no começo da disciplina, e, basicamente, a emenda corresponde aos temas que nós trabalhamos ou precisamos trabalhar durante o semestre com os nossos alunos e alunas. No caso dessa disciplina, os temas centrais são discutir teorias, métodos de abordagem e evolução da geografia econômica na história do pensamento geográfico, e nós também, depois dessa discussão, trabalhamos com o conceito de modo de produção em geral e chegamos na formação sócio-espacial em particular e passamos a maior parte da disciplina discutindo a dinâmica, o uso econômico do espaço geográfico na fase, nessa fase que nós vivemos, que é a fase do capitalismo, sempre tentando articular a escala de Alfenas, que interage com a escala das Minas Gerais, que se associa também a outras pequenas escalas. e aí, na disciplina, nós dividimos em duas unidades e ao final da primeira unidade nós propusemos esse trabalho de campo, vocês estão vendo aí na parte final, na parte de baixo da tela, a descrição da viagem, visitar espaços de uso econômico em Alfenas, e o trabalho de campo estava planejado para acontecer no dia 2 de abril. bem, o que que nós discutimos? Eu penso que é importante também pontuar os temas que nós trabalhamos na disciplina, os conteúdos antes de ir a campo, ou seja, os alunos construíram esses conceitos e foram para o trabalho de campo virtual como possibilidade de operacionalizar esses conceitos, né, então, nós estudamos a análise geográfica, a dimensão geográfica da atividade econômica, né, nós partimos do princípio que o espaço geográfico, logo o território, ele pode ser estudado considerando os usos pretéritos, considerando o uso econômico, o uso político, o uso de diferentes grupos populacionais, o uso cultural do território, mas, como a disciplina é a geografia econômica, nós focamos no uso econômico do território e sempre pontuando nas aulas presenciais, quando elas aconteceram, que a atividade econômica está em uma relação dialética com o espaço geográfico, então, os alunos estavam sempre sendo mobilizados a pensarem nessa relação dialética entre espaço geográfico e atividades econômicas que se davam a partir do uso do território em diferentes escalas. Nós passamos também algumas aulas discutindo as fases de produção do conhecimento na geografia econômica para chegar na fase atual, que é a fase em que o mundo contemporâneo ele está de certa forma organizado sobre a égide do modo de produção capitalista. Bem, o que que nós então discutimos na sequência da disciplina? Não mais nas aulas presenciais, porque a pandemia tinha chegado ao Brasil, em meados de março as aulas presenciais foram suspensas e nós então estávamos discutindo um texto em que o autor ele apresentava os usos do espaço do município de Alfenas, sobretudo da cidade, para atividade econômica. Então, nós apresentamos o texto, discutimos o texto em uma sala virtual, apresentamos esse mapa e pedimos que os alunos, antes de irem a campo, de realizar o trabalho de campo virtual, eles observassem bem este mapa que contém, que está no artigo que nós trabalhamos na disciplina. Então, eu gostaria que vocês observassem na parte inferior, no meu vídeo aqui está à esquerda, a legenda, que indica, é uma representação da sede do município de Alfenas, que indica três áreas de comércio na cidade. A área de cor mostarda representa o comércio, o centro comercial consolidado, onde está a Praça Getúlio Vargas, que está representada nessa foto do meio. Então, esta é a zona comercial tradicional da cidade de Alfenas. Uma outra zona que nós identificamos foram avenidas que são essas que estão representadas pela cor vermelha. Então, mais abaixo, na parte inferior do vídeo, você identifica a Avenida José Paulo da Costa, próximo a ela se inicia a Avenida Lincoln, vestindo a Silveira, mais a oeste, e a norte da Praça Getúlio Vargas, que é essa área de comércio consolidado, nós identificamos a Avenida Governador Valadares também como uma centralidade econômica. A leste, vocês identificam a Jovino Fernandes Salles, mais para a esquerda do vídeo, no meu caso, aqui observando, que dá acesso ao campus da Santa Clara, onde está o curso de geografia, e mais a noroeste, duas outras avenidas que também são centralidades econômicas, que são a Avenida Henrique Munoz Garcia, e uma avenida mais uma rua que é a João de Souza Sobrinho. E, por fim, identificamos e apresentamos aos nossos alunos e alunas que existe uma outra área de comércio na cidade, que é a área das feiras, que é essa que está representada no mapa pela cor rosa, né, a feira de domingo, essa área de destaque mais no centro, o mercado municipal, a feira de quarta-feira, e a feira do sábado, que acontece próximo ao campus da Santa Clara. Então, nós fizemos essa discussão com os nossos alunos, eles foram a campo para fazer um trabalho virtual na cidade de Alfenas, conhecedores e conhecedoras dessa distribuição, dessas zonas comerciais na cidade. E aí, então, eu fiz a proposta, né, qual foi a proposta? Seriam duas etapas do trabalho de campo, mas nós, então, nós não conseguimos chegar à segunda etapa, porque o regime de emergencial de estudo, ele foi suspenso, né, mas nós conseguimos concluir a primeira etapa. Eu pedi aos alunos que acessassem o mapa de Alfenas por meio do link que eu disponibilizei para eles no e-mail, e também sugeri que eles navegassem pelas imagens do Street View, né, clicando no boné que fica na parte inferior do vídeo, para que eles pudessem conhecer, talvez não conhecer, porque boa parte já conhece Alfenas, mas observar o uso econômico da cidade a partir do Google Maps, né, e pedir que eles visitassem esses espaços, né, pelo Google Maps, a Praça de Túlio Vargas, a Avenida Governador Valadares, a Avenida José Paulinho da Costa e a Avenida Lincoln, vestindo a Silveira. e pedir que escolhessem um desses espaços, não todos, e a partir da escolha eles fizessem uma, listassem e descrevessem os estabelecimentos comerciais que eles viram nessa viagem virtual por essas zonas e ruas de comércio em Alfenas, tá? Eu fiz essa sugestão e os alunos que iniciaram o processo tiveram inicialmente essa visão, que é a totalidade da cidade de Alfenas, de acordo com o Google Maps, seria, né, aqui a, que nós chamaríamos de zona urbana, e eu trago como exemplo da Praça Getúlio Vargas, que é a praça mais central e de movimento na cidade, porque os alunos tiveram a oportunidade de ter essa visão pelo Google Maps, então, como é que seria, né, eles acessariam o Google Maps, observar, escolheriam, por exemplo, a Praça Getúlio Vargas e iriam fazer uma identificação dos estabelecimentos e alguns alunos, por exemplo, que escolheram a Praça Getúlio Vargas, citaram o Clube 15 de novembro como um estabelecimento de uso comercial em Alfenas. É interessante informar que eu pedi a eles, na minha proposta que encaminhei por e-mail, que eles tentassem identificar uma possível quantidade de trabalhadores, de vendedores nesses espaços, né, porque não é possível afirmar categoricamente que cinco ou dez pessoas trabalham no Clube 15 de novembro em Alfenas pelo Google Maps, mas eu sugeri a eles, eu encaminhei que eles fizessem isso, né, uma proposição a partir do tamanho do estabelecimento, a partir do movimento capturado pela câmera do Google Maps, enfim, e eu quero, então, apresentar rapidamente o resultado da, que são evidências da produção desse conhecimento pelos alunos, né, então, um aluno que nos enviou o relatório, ele cita, né, todos os estabelecimentos que ele identificou na Avenida José Paulo da Costa, e ele faz uma conclusão, então, por exemplo, a empresa Case IH, aparentemente uma empresa que vende máquinas agrícolas, ocupa uma grande área na entrada da cidade, então, esse aluno fez dessa forma, listou os estabelecimentos comerciais e descreveu aqueles que ele identificou. Uma aluna que também nos enviou o relatório, nesta visita de campo à Praça de Turo Vargas, ela identifica, por exemplo, o bar e restaurante 15 Botequim, né, esse estabelecimento, como dito no nome, é um bar e restaurante voltado para um público mais privilegiado financeiramente, o cardápio de lá varia desde bebidas até comidas, deve possuir uma quantidade considerável de contratados, pois lá é necessário o serviço de garçons, balconistas, cozinheiros, pessoas relacionadas à limpeza e administrativa. Então, o relato dessa aluna demonstra que ela tem um certo conhecimento da cidade, porque acredito que ela foi além daquilo que o Google Maps lhe permitiu. Este aluno trouxe um relatório informando o tipo de serviço, né, que era disponibilizado para a população, ele destaca em cores vermelhas, né, borracharia, ele trabalhou com a Avenida Lincoln, na Silveira, identificou pontos de refeição, mecearias, ele construiu um relatório mais compacto, né, identificando os pontos de comercialização ou de serviços. Esta aluna fez um trabalho muito interessante, como vocês observam, estão observando, ela cadastrou estabelecimentos considerando o número de cada um, foi um trabalhão danado, então, por exemplo, ela identificou 79 estabelecimentos do lado par da Avenida Governador Valadares e 83 do lado ímpar, então, por exemplo, o número 204 da Governador Valadares, da Avenida Governador Valadares, possui essa loja de vendas de carros novos, semi-novos, por exemplo, e ela trabalhou com média, identificando aí uma média de funcionários, cinco, seis, a depender do tamanho do estabelecimento que ela observou. Por fim, eu trago também uma outra evidência de que o conhecimento, ele estava sendo construído, né, e continua sendo construído, este aluno, ele trabalhou com a Praça Getúlio Vargas também, ele listou 67 estabelecimentos na Praça Getúlio Vargas, por exemplo, esse último, este último estabelecimento aí no slide que vocês estão acompanhando, ótica realce, tipo de comércio, serviço especializado, produtos, venda de óculos, quantidade de vendedores, sete, olha que interessante, o aluno está propondo discutir o movimento de consumidores, trabalhou aí com variáveis média, alta, baixa. Então, esse trabalho, ele, esse trabalho, ele é muito importante para a gente avaliar, né, como foi a nossa experiência na disciplina e com essa proposta de trabalho de campo virtual. para finalizar a minha contribuição, porque o meu tempo também está chegando ao fim, eu trouxe aqui esse quadro comparativo, para a gente analisar o que o trabalho virtual dá conta e o que o trabalho virtual não pode dar conta, né, então, por exemplo, em relação à avaliação da nossa experiência, possibilidades e limitações, em relação à possibilidade de interação com a comunidade, sujeitos, com a vivência, o trabalho de campo presencial, ele dá conta, o trabalho de campo virtual não consegue dar conta dessa, desse quesito. Um segundo quesito que nós avaliamos foi a possibilidade de acompanhar a dinâmica social dessas áreas de alfenas espacializadas em loco. O trabalho de campo presencial permite, o trabalho de campo virtual não possibilita pela própria característica, né. Uma terceira característica, ou atributo desse, do trabalho de campo, é em relação à contribuição para estudar a dimensão espacial da sociedade. Então, tanto o trabalho de campo virtual, considerando os objetivos da minha disciplina, como o trabalho de campo presencial, possibilitou essa construção, né, possibilitou também a conexão entre características próprias do que era de alfenas, mas, esses objetos também se articulavam com outros nós de uma rede de distribuição, por exemplo, no caso de estabelecimentos que vendem máquinas para o trabalho no campo. Então, tanto o trabalho presencial como o virtual conseguem dar conta dessa questão. Possibilita a inseparabilidade entre teoria e metodologia e entre conceitos e operacionalização. Tanto o trabalho de campo presencial como o virtual permite que nós façamos essa, valer, esse par dialético entre, eu chamo de dialético, entre a teoria e a empiria. inclusive, operacionalizando os conceitos, por exemplo, de circuito inferior da economia, operacionalizando o conceito de uso econômico do território, operacionalizando o conceito de relação dialética entre espaço e economia, por exemplo. E, por fim, na nossa avaliação, o trabalho de campo permitiu conhecer a articulação de fluxos entre objetos geográficos em diferentes escalas. A professora Maria Adélia, na sua exposição de ontem, nos apresentou e comentou que o mundo está à nossa disposição por meio do meio técnico, científico, formacional que nós podemos acessar. Eu tive a curiosidade de fazer uma visita ao Wuhan, onde começou o coronavírus, e tentar identificar as áreas centrais de Wuhan, na China. Então, nós podemos, se por um lado o trabalho de campo virtual nos limita da vivência, por outro, nos possibilita trabalhar, por exemplo, com o que está acontecendo em termos de uso do espaço das cidades comercialmente, considerando muitas cidades, na Bolívia, em Nova Iorque, em Alfenas, enfim, é um trabalho, é uma proposta que eu trago aqui para a gente continuar discutindo. Considerações finais. No caso do ensino remoto, a atividade deve ser explicada com detalhes aos alunos. Nós temos hoje a consciência que é necessário deixar mais claro para os nossos alunos que vão continuar a disciplina remotamente o que nós queremos na segunda etapa, porque a segunda etapa ela será desenvolvida. O trabalho de campo virtual envolve a construção de diferentes aprendizagens e habilidades. Então, quando nós propomos que o aluno acesse a internet e faça, entre no Google Maps, identifique, ele está construindo essa habilidade de lidar com a tecnologia. Um homem ou uma mulher que vive no campo ou na cidade, que não tenha sido alfabetizado, e você entrega para ele um lápis, olha, vamos começar hoje a estudar, você vai aprender a fazer seu nome. Então, a forma como este homem e esta mulher pegam no lápis é meio desajeitada, porque o lápis não é um apêndice do seu corpo. Igualmente, as pessoas que não sabem usar o computador, que não têm computadores, ou porque não usam e-mails. Mas nós precisamos criar condições para que elas aprendam a fazer isso. Então, o problema não está na tecnologia. O problema é o não acesso à tecnologia e não saber lidar com a tecnologia, no meu entendimento. É necessário aprofundar a discussão teórica sobre a dimensão virtual da sociedade e do espaço. O espaço geográfico, ele tem uma dimensão virtual, e cada vez mais isso está ficando evidente. Então, nós da geografia precisamos continuar ou pensar mais sobre essa questão. O Google Maps se constitui uma importante ferramenta para a realização do trabalho de campo virtual em áreas distantes e em pequena escala. Então, nós podemos visitar zonas comerciais e industriais em quase todas as cidades do mundo. talvez na China dificulte um pouco, talvez na Coreia do Norte possa ser mais difícil, mas também em outros países, enfim, acho que o Google Maps é uma ferramenta interessante. Uma questão primordial ao definir se há possibilidade de realizar o trabalho de campo virtual é o objetivo da pesquisa. Esta, para mim, é a questão central. Você monta uma estratégia de trabalho de campo a depender do seu objetivo, como professor de uma disciplina, ou na universidade, ou na educação básica, e vai depender também, se você é pesquisador, qual é o seu objeto de investigação. E, por fim, o trabalho de campo realizado sem consulta a outras fontes de pesquisa pode não dar conta da dimensão empírica do objeto, fenômeno investigado. É claro, o trabalho de campo não pode ser único. nós que fazemos pesquisa e que trabalhamos com dados precisamos usar outras fontes, o trabalho de campo ele vai complementar a nossa discussão e o nosso caminho. Então, essas são as referências, eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, muito obrigado, viu, Beatriz, pela oportunidade, obrigado, professor Clibbson, e a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, professor Dio, acompanhem rapidamente aqui os comentários ao longo da nossa, desses dois colóxios e tem muita gente querendo consultar esses materiais que os dois professores utilizaram. Então, se for possível, os dois disponibilizarem aí um contato para que as pessoas possam entrar em contato com vocês para terem acesso a esse material, será de muito grado, né? E bastante interessante a sua contribuição também, professor, com esse tema, né, de tecnologias agora nesse tempo de isolamento social, acho que o trabalho de campo virtual, ela se configura como uma ferramenta muito aliada, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? Os resultados que o senhor apresentou são extremamente ricos, né? E agora a gente pode abrir um espaço para perguntas. gostaria de começar com a primeira do Hugo Alves Loureiro, direcionada principalmente ao professor Clemson. Qual a sua perspectiva sobre trazer algumas dessas ultra-tecnologias para o Nifal e outras universidades públicas brasileiras, apesar do cenário atual? Parabéns aí, parabéns aí, Gil, pela palestra, muito bacana, já estou vendo aqui possibilidade da gente trabalhar junto nisso aí, porque a forma que eles analisaram essas feições, analisaram esses elementos, esses equipamentos todos, isso aí é um prato cheio para a gente montar mapeamento digital, interativo, né? E disponibilizar, a gente montar um ambiente dentro do curso para disponibilizar esses recursos, né? Igual o pessoal está pedindo aí, para que eles tenham um lugar para encontrar inspiração, né? Para, de estudos, né? E é bem interessante, a gente, depois vamos conversar, dá para a gente fazer uma tabelinha em relação à interatividade desse material. Excelente trabalho, muito bom, bacana. Obrigado, Gil. Vamos sim. Obrigado, Hugo, pela pergunta. Realmente, assim, a gente precisa, quando a gente fala na estrutura das universidades públicas brasileiras, a gente passa esse cenário atual, mas é importante a gente compreender que é um momento, né? A universidade pública, ela tem uma história, né? Que ela vem se transformando nos últimos 15, 10, 15 anos, teve um salto muito grande, né? E que é um momento que vai passar. A gente, apesar do horizonte ele não ser muito bom na perspectiva atual, mas a gente não vê isso como final do túnel. A universidade brasileira, ela não vai acabar, não é um governo que vai conseguir destruir ela, né? E a gente não pode se basear na ignorância para ser a nossa referência de inovação, de inspiração e de trabalho, porque esse momento atual ele não pode ser uma base para a gente avaliar muita coisa. Tanto do ponto de vista de decisões que estão sendo tomadas em relação à educação, como também do ponto de vista desse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão a gente pode cair num campo que é o campo da falta de esperança, né? Da falta de perspectiva. E que esse tempo ele vai passar, né? Tanto do ponto de vista de política, né? Como também de pandemia, de tempo, né? Agora, por exemplo, das outras tecnologias, né? O projeto do Stanley Park, lá, que o professor Locke coordenou, no caso, foram dois professores de geografia, o professor Locke e o professor Guilgrin. Os dois são da geografia, só que uma de um campo, outra do outro. Eles coordenaram uma equipe de mais de 20 pessoas com empresas, com startup, empresas de desenvolvimento de games. Então, é um negócio, assim, de, realmente, de outra tecnologia. Eles inventaram metodologias que não se existiam para fazer a modelagem 3D do parque. Então, é inovação, realmente. Ou seja, eles inventaram coisas que não tinham. Juntou o pessoal que compreendia a parte do parque, a parte técnica, a parte histórica, a parte ambiental. Eles lançaram as ideias e o pessoal da programação, dos desafios. Então, foi uma estrutura muito grande. E eu perguntei para o professor, eu falei assim, o professor, olha, quanto que custou isso? Qual foi o valor, de qual que é o valor de um projeto desse? E ele não me passou um valor. Ele falou assim, olha, aqui tem hora de trabalho, tem equipamento, tem isso. Ele foi listando de como que foi essa infraestrutura para elaborar um projeto dessa magnitude, né? E, realmente, assim, se a gente for pensar hoje, no contexto das universidades, não só nesse tempo, mas até antes mesmo, eu penso, assim, que nenhuma universidade no Brasil teria a motivação para fazer um projeto desse. Por quê? Porque eles pensaram no material, que era um material para favorecer o ensino e a compreensão daquele espaço e a importância daquele espaço para a cidade. E eles fizeram o material para as escolas, para a educação básica. Não tinha nenhum interesse econômico, não tinha nenhum interesse político por trás disso. E foi um investimento de mais de centenas de milhares de dólares que eles investiram. Ou seja, não tinha uma iniciativa ou um interesse de ganhar alguma coisa financeira por trás daquilo. Era simplesmente a motivação de favorecer, está escrito lá no projeto, de favorecer o ensino, favorecer o ensino. Então, essa é uma visão que a gente, será que teria alguma empresa ou algum órgão que financiaria um projeto a magnitude dessa para elaborar? Pode até ser, pode até ser. Mas, não sei, não sei se o CNPq financiaria isso. Mas, tem algumas coisas que dá para fazer. A realidade virtual mesmo, ela é algo extremamente possível e gratuita. A gente, com o celular, a gente consegue capturar a imagem em 360 graus e fazer roteiros virtuais usando a plataforma do Google, que é o Google Tour Creator. isso pode fazer em escola pública. Os meus alunos da disciplina, eles fizeram isso, teve aluno que fez um roteiro de campo de solos, que eles subiram lá, tem um município aqui perto de Alfenas de Campos Gerais, eles fizeram vários pontos de monitoramento de perfil de solo na Serra de Campos Gerais com o celular. Então, assim, tem imagens, o próprio Google Street View que o professor Gil mostrou, Google Maps, com o Google Street View, o Google Street View, pelo aplicativo, ele fornece as imagens em 360 graus que as pessoas foram tirando e colaborando em todo lugar. Então, você pode pegar essas imagens, tirar elas do aplicativo e você consegue montar um tour virtual, né, de graça, sem gastar com equipamento, sem comprar câmera 360. Então, assim, e a minha preocupação maior, né, que eu tenho e que eu acho que o professor tem que ter, é isso, muitas vezes a gente vê, ah, estão se fazendo uma coisa, assim, ah, mas eu não tenho estrutura, então eu não vou fazer, né, então tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente pode pensar que pela falta de infraestrutura isso vai limitar a gente de fazer as coisas, né, desculpa isso ser um pouquinho extenso, mas é mais ou menos isso, né, tem algumas coisas que são possíveis, outras já são um pouco mais difíceis, tem que ter mais investimentos, né. se eu gostaria de complementar, professor Gil. Posso, rapidamente, obrigado Beatriz, obrigado professor Cliberson, em relação à pergunta do Hugo Alves, Hugo, eu penso que há possibilidade, mas isso vai depender de um projeto político do governo, né, então essa responsabilidade, ela é, é claro, nós da academia precisamos pesquisar, precisamos, na medida do possível, trabalhar com o que nós temos para que nossos alunos continuem aprendendo, mas o governo e o Estado, eu penso que deve ser uma política de Estado, fomentar, permitir que as universidades, elas adquiram esses recursos, para a gente continuar avançando nessa dimensão da aprendizagem. Por fim, eu só vou dizer o seguinte, nós não podemos mais formar professores e professoras de geografia sem discutir essa questão em nossos currículos, porque cada vez mais a sociedade, ela está se informatizando, né, é basicamente isso que eu tenho a contribuir com a sua questão. Professores, eu gostaria que, nas próximas respostas, nas próximas contribuições, fôssemos um pouquinho mais breves, porque nós temos que ser curto, tá? Então, a gente tem uma próxima pergunta do professor Rodrigo Fizani, dizendo o seguinte, Clibson, na sua opinião, qual a diferença que temos hoje entre o RERE, o Ensino Remoto Emergencial da Unipal, e o EAD, em termos conceituais? Bom, vou ser bem breve, bem objetivo, né, esse regime, né, primeiro, a educação à distância, né, ela tem um foco muito voltado para o não presencial, né, para o não presencial. Aí, a gente fala assim, ah, por não ser presencial, o regime, né, de ensino remoto, emergencial, que a gente está passando, seria um EAD, mas não é. Um dos fatores, assim, que são, assim, do meu ponto de vista, que são muito importantes, no sistema de EAD, né, de EAD, que nesse ensino remoto a gente não vai ter, é a parte da tutoria, né, então, assim, no ensino de EAD, a gente sabe lá, a gente já trabalhou nisso, e quem trabalha sabe como que é, você monta a estrutura da disciplina, com todos os materiais, todos os conteúdos, e vai liberando isso ao longo do tempo, né, com material didático e tudo mais, mas você tem ali à disposição um tutor que vai tirar dúvidas, vai te esclarecer, ele vai ser o seu ponto de contato com a disciplina, né, o professor, ele vai ter condições de fazer isso? Dificilmente, a gente não tem como dar esse apoio, a não ser nas nossas aulas que a gente vai dar através de videoconferência, né, então, assim, do ponto de vista conceitual, esse regime remoto, emergencial, ele não é um EAD, ele não, não tem como a gente montar uma estrutura de EAD nesse momento, então, é bem, é bem distinto, né, essa é uma das questões, né? Contribuindo, Clipson, com a pergunta do professor Rodrigo, tudo bem, Rodrigo, obrigado por sua pergunta, muito interessante, eu penso que começa com o projeto político-pedagógico, né, o projeto político-pedagógico que é aprovado para a educação à distância, ele é um, o projeto político-pedagógico aprovado por ensino presidencial, ele é outro, então, eu tenho ouvido os nossos alunos, alguns, falarem em educação à distância, por favor, nós não vamos trabalhar com educação à distância, é um regime emergencial, regime remoto-emergencial, né, ou aprendizagem híbrida, né, existem várias possibilidades, né, então, o nosso curso continua sendo presencial, nós defendemos uma educação pública, gratuita e de qualidade presencial, e com possibilidade de, né, fazer aí alguns, algumas experiências, porque o mundo está se virtualizando, e a universidade não pode ficar de fora desse movimento. A Elbanete Macedo pergunta, diante das mudanças no ensino e aprendizagem frente à pandemia, como os professores visualizam possíveis avanços e dificuldades no âmbito da pós-graduação? No meu ponto de vista, depois o Gil fala também, né, no meu ponto de vista, a pós-graduação, ela, obviamente, era muito distinta da graduação, então, a gente tem um foco muito mais voltado para pesquisa, quando a gente principalmente fala em mestrado e doutorado, né, porque também tem a especialização que está nesse âmbito da pós-graduação, e o desenvolvimento de pesquisa, né, desenvolvimento de pesquisa, ele, ele, ele depende de uma série de métodos que são muito distintos da, do ensino em si, né, então, assim, eu penso que com as mudanças que a gente está sendo induzido a elas, uma coisa que é fundamental que vai ter na pós-graduação é um caminho que vai ter na graduação, vai ser semelhante, que são possibilidades de usar mais as tecnologias, né, de usar mais as ferramentas que estão disponíveis, né, de ter uma melhor rotina de desenvolvimento da pesquisa, usando softwares, programas que auxiliem nisso, né, a gente gosta muito na geografia de aplicar questionários, isso não tem jeito, vai ser uma dinâmica que a gente vai precisar discutir de como automatizar alguns tipos de procedimentos, né, de métodos, técnicas em si, né, agora, eu vejo, assim, que do ponto de vista de mudança, né, eu penso que vai ter um impacto muito maior na graduação do que na pós-graduação, porque a pós-graduação é muito, é muito ampla, até mesmo dentro da geografia, ela é muito ampla, né, devido à questão da pesquisa, por exemplo, a gente fala de campos virtuais aqui, né, na pós-graduação, isso não se aplica, né, porque você tem que compreender processos, fenômenos, que eles se apresentam nesse momento, você pode até usar algum recurso para acompanhar, para monitorar, mas para substituir dificilmente, dificilmente, né. Corroborando com a sua contribuição, Cripe, eu também penso dessa forma, e só gostaria de acrescentar, Helban, que, no caso da pós-graduação, os nossos alunos já estão com habilidades mais consolidadas, né, já estão no nível de maturação intelectual mais robusto, então, talvez as dificuldades, elas sejam menores, né, mas acredito que o desafio, e não só para a pós-graduação, mas para a graduação, para a educação básica, é a disponibilidade de recursos para que as escolas, as universidades, os alunos que não têm condições, acessem a internet e possam, por meio de base, de computadores, né, continuarem os seus processos formativos. Obrigado. Muito bom. A próxima questão foi enviada pela Luana Maia. Diante desse tipo de situação, gostaria de saber dos senhores se essa estratégia neoliberal no ensino poderia ser vista como um instrumento de sucateamento dessa área? Isso foi... Se eu posso começar agora? Pode, claro, pode sim, fique à vontade. Muito obrigado, Luana Maia. Ótima pergunta, eu acho que essa questão é a questão central que tem, uma das questões centrais que tem perpassado as discussões sobre o ensino remoto e emergencial, que é a nossa atenção, a nossa preocupação de que haja um sucateamento das universidades em função do uso dessas tecnologias. Eu parto do princípio que é o seguinte, o problema não está na tecnologia. A tecnologia, essas ferramentas, elas são tecnológicas, mas desde a primeira escola as tecnologias foram criadas, né? Então, com professores sendo formados criticamente, tendo acesso a essa tecnologia, eu não vejo a possibilidade de sucateamento unicamente por esse caminho. O processo de sucateamento pode acontecer por outros. É quando o ministro, ele tira a possibilidade de que a comunidade universitária escolha os seus reitores. Eu vejo esse caminho como uma possibilidade de sucateamento. É quando o Ministério da Economia corta a possibilidade de realização de concursos, por exemplo. É quando o Ministério da Economia corta a possibilidade de termos mais bolsas para os nossos alunos, ou mesmo retirando algumas bolsas dos nossos alunos. Então, eu vejo como problema esse outro lado. Mas nós temos que atuar com muita confiança e atentos ao que está acontecendo. Observando o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no governo brasileiro. E, para finalizar minha contribuição, tem um geógrafo marxista, que é o David Harvey, que ele usa sua conta no Twitter para discutir o Capital, o livro mais lido e conhecido do Karl Marx. Olha que interessante, ele se conecta algumas vezes por semana ou por mês com pessoas em várias partes do mundo para discutir. Olha só, isso demonstra que o problema, na minha opinião, não está nas ferramentas, mas o acesso, o problema é o acesso a elas. E, por fim, que nós vamos dar as ferramentas. Obrigado. Bom, essa é uma questão interessante. Eu até conversei um pouco com o professor Locke Brown lá em Vancouver sobre a universidade pública, mas é paga, diferente da gente aqui. Inclusive, quando eu já conversei isso com pessoas de outros países, eles ficam surpresos, da gente ter um ensino público e que ninguém paga nada. Então, eles até pensam, mas se é público, você tem que ter uma quantidade muito grande de pessoas que têm curso superior. Eu falei assim, pois é, mas não é essa a realidade. Eu conversando com ele lá sobre essa questão de como que o capitalismo, como que as indústrias, elas interferiam nessa rotina da universidade. E ele falou assim, as empresas têm interesse de ter um profissional muito bem qualificado. Então, as empresas investem na universidade porque ela vai ter menos custo de formação. Então, o capitalismo, essa ideia do capitalismo e tudo mais, ela quer que forme gente para trabalhar bem, para ser bem formado. Então, eles investem. Isso, por isso que tem alguns países que são muito capitalistas e países que pensam em desenvolver, eles investem na educação. Agora, é diferente, sucateamento da educação é ignorância política. Ignorância, é outra coisa, não tem nada a ver com o capitalismo, com o neoliberalismo. São pessoas que, a única palavra que eu tenho, que é que me vem à cabeça é ignorância, quando você fragiliza o ensino público de um país, você vai estar fragilizando a formação das pessoas. E uma das conversas que eu tive com ele lá sobre isso, essa influência, ele falou assim, existe sim um apelo para a formação técnica, mas a universidade, ela tem o papel de formar para que seja um profissional, mas que seja uma pessoa preocupada com a realidade social que ele está. Então, assim, lá no Canadá tem muitos estrangeiros, tem muita gente fora, muitos indianos, muitos chineses, descendentes chineses, então, muitos indígenas também, então, eles se preocupam com essas questões sociais e formar gente que, que, que tem essa preocupação, né, que tem essa preocupação. Então, o sucateamento, ele não tem nada a ver com o capitalismo, é ignorância, é outra coisa, né, e as tecnologias, elas entram, e agora, como apoio na formação, não substituição, isso é algo, sim, que a gente também, pelo processo, né, de inserção da tecnologia que a gente está tendo, muito rápido, um forçado, né, a gente coloca a tecnologia como avilando e não é, né, ela vem para auxiliar, a gente tem que ver, assim, como um apoio, né. A professora Márcia Chinaglia Zaboto diz boa tarde a vocês e pergunta, como fazer isso em escola pública, né, no segmento do ensino médio? Acredito que seja aí em relação aos trabalhos de campo virtual. Quer falar alguma coisa aí? Bom, então, assim, na disciplina, que essa disciplina optativa que a gente criou, a ideia é justamente essa, a gente mostrar que, quando a gente fala em realidade virtual, realidade aumentada, a gente pensa num negócio, né, igual o Hugo colocou, de ultra, mega tecnologia, né, se a gente for pensar do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, realmente é, mas ela está acessível hoje. O Gil mostrou o Google Maps, né, o Google Street View, são ferramentas gratuitas, né, a gente tem hoje disponível muitos, eu até coloco lá na disciplina alguns ambientes que disponibilizam essas imagens em 360 graus, né, e essa ideia do roteiro virtual, do passeio virtual, hoje em dia, ele, a gente está discutindo aqui na geografia, mas ele é muito utilizado em diversas frentes, de diversos setores, por exemplo, o pessoal de imobiliária, eles têm usado muito para apresentar imóveis, a gente já sabe, assim, você pode entrar aí direto, passa no Facebook, ou jornais, passeios virtuais em museus, e são ferramentas gratuitas, fáceis da gente produzir, né, agora, como produzir isso? A ideia da disciplina é justamente a gente disponibilizar material para que os professores da escola pública, né, eles comecem a usar, comece a, como, quais são as estratégias para você montar um roteiro, como usar a imagem 360, como capturar essas imagens, como aproveitar elas, como montar um roteiro, né, e, importante, né, são recursos que estão, são gratuitos, são disponíveis, inclusive, né, da Google também, esse, esses óculos, vizinhos, né, isso aqui custa 30 reais, permite a pessoa colocar no rosto e ter aquela sensação de estar realmente de imersão, ou seja, essas tecnologias já estão muito baratas, já estão acessíveis, né, é possível, sim, da gente implementar em escola pública, né. Verdade, professor Kribbson, eu também queria contribuir com a professora Márcia, obrigado, professora Márcia, por sua contribuição, sua pergunta, considerando esses pré-requisitos que nós estamos aqui apresentando, né, a definição de qual é o objetivo para a realização do trabalho de campo, o que é que eu quero que os meus alunos aprendam com esse trabalho de campo, considerando a importância de um roteiro muito claro, né, para os nossos alunos e alunas, eu penso que, primeiramente, seria necessário identificar quais alunos da minha classe não dispõem de um computador ou um celular, né, ele próprio, e também verificar se na casa dele, alguém da família possuir, porque aí, a partir da sua orientação nesse roteiro, ele iria poder acessar o Google Maps e, no caso da geografia, além do uso econômico, né, do espaço, do território, existem outras possibilidades também, como, por exemplo, a localização dos países nas regiões, ou vamos visitar a África pelo Google Maps, cada um com o seu celular ou em casa no computador, poderia fazer essa visita, qual o país mais a norte, o país a sul, identificar as curvas de níveis, enfim, existem muitas possibilidades, mas acho que é muito importante o professor ficar atento e considerar esse aspecto, todos os meus alunos terão acesso a essa ferramenta, né, acho que é uma questão que eu também, todos nós temos pensado sobre isso, não é, com certeza, com certeza, isso é uma preocupação realmente que a gente precisa ter, né, agora, essas questões realmente, né, que envolvem o ensino público tem muitos desafios, né, nesse período de isolamento social em que as aulas estão suspensas, os desafios são muito grandes e a gente tentar buscar alternativas para alcançar os nossos alunos, para promover o conhecimento e estimulá-los a buscá-los também, é uma questão que é muito desafiadora e quanto mais a gente consegue encontrar contribuições como a que vocês apresentaram hoje, para nós professores da rede pública é uma grande contribuição, é uma ferramenta gigantesca e aí, se vocês quiserem agora, falar o e-mail de vocês, uma forma de contatá-los, porque tem muita gente querendo as referências que vocês utilizaram para embasar as falas de vocês rapidamente para a gente já conduzir ao final do nosso coloque. Então, professor Gilster, pode disponibilizar o seu e-mail ou o endereço? Posso sim, Beatriz, eu estou colocando aqui o meu e-mail no chat, porque aí as pessoas que estão nos assistindo podem copiar, tudo bem, pode ser assim? Pode, perfeito. Professor, se o senhor quiser fazer de outra forma ou do mesmo jeito, então, perfeito. Então, ótimo, muito bom. Gostaria de agradecer as falas dos senhores, gostaria também de agradecer a participação de todo mundo que assistiu pelo YouTube, também pelo Facebook, e dá para perceber que esse evento tem tomado uma proporção enorme, já que muitas pessoas do país inteiro têm assistido. Dá para entender que a proposta do CPJ com esses colóquios tem sido abraçada por muita gente, e tem provocado também inquietações, questionamentos de muitas pessoas e que acabam sendo unidas para fazer reflexões nesse momento tão crítico em várias dimensões como vocês já citaram, dimensões sociais, políticas, econômicas, sanitárias, enfim. Então, hoje nós encerramos esse sexto colóquio, o próximo está marcado para o diálogo, pois não. Eu posso só fazer uma consideração antes de você fechar? Claro. Por favor. Obrigado, Obrigado, Beatriz. Eu só queria deixar bastante ênfase numa questão, Beatriz, que é o seguinte, a gente não se constitui como professor, como pessoa, sem a relação com o outro, sem estar com. Então, a educação também, a produção de conhecimento, se dá nessa relação com o outro, ela é fundamental. Mas é importante considerar que estamos agora numa fase de excepção, então, eu fico pensando sempre, olha, muitos alunos queriam nesse momento estar construindo conhecimentos, mas não estão, não porque eles não têm recursos, não porque eles não têm, é importante pensar também nesse grupo de alunos que não têm, mas é importante pensar que tem um grupo de alunos que está em casa, tem condição de continuar estudando, eles estão impossibilitados, né, então, nós estamos, nós acreditamos que é importante defender a educação presencial, e nós não estamos aqui fazendo apologia a esse tipo de educação, eu respeito, tem aspectos positivos, sim, né, e acho que alguém que mora lá num município muito distante na região amazônica pode, sim, ter acesso à educação de qualidade via educação à distância, mas não é o caso de nós que moramos numa região mais próxima à universidade, etc. Então, eu só gostaria de deixar isso claro, né, que é importante o contato com o outro, a vivência, mas nós estamos experimentando agora a construção de um novo lugar, que é esse em que eu estou conversando com você agora, com o Clibson, e com todos que estão nos assistindo, se eu considero que um aspecto do lugar é a solidariedade, né, como um elemento que qualifica esse nosso espaço-tempo. Então, muito obrigado, Beatriz, viu, eu só queria fazer esse comentário. claro. O senhor já quer também, professor? Também, eu vou aproveitar. É, assim, eu acho que a questão da tecnologia, no Brasil, o histórico de inserção, até mesmo antes da pandemia, ele sempre foi muito forçado, sem dar condições para os professores, de formação, as próprias universidades, elas estão, trabalhavam timidamente, né, nas tecnologias como recursos educacionais, então, e agora na pandemia a gente está todo mundo sendo forçado a utilizar essas ferramentas, né, então, esse processo todo, muitas vezes, ele causa uma rejeição, então, se levantar o debate, né, dessa questão da substituição do professor pela tecnologia, isso muitas vezes são debates, assim, que eles não são efetivos, né, a tecnologia são ferramentas de apoio, a tecnologia são ferramentas de auxílio, até quando a gente pega, por exemplo, na Fórmula 1, que são os carros mais sofisticados do ponto de vista de tecnologia que existem, eles precisam ser estruturados, regulados e direcionados pelos mecânicos e pelos engenheiros, uma série de profissionais, né, então, mesmo a tecnologia avançada não vai substituir as pessoas, então, isso não é uma preocupação, e, assim, o professor é um desafio, a gente, essas metodologias ativas, o que diz respeito de inovação no ensino sempre entra no aspecto também da autonomia do aluno, isso é algo que o professor precisa ter, o professor, ele tem que ver, assim, que ele saber usar, ele saber utilizar essas ferramentas digitais faz parte do processo de formação dele, mesmo se ele não ter visto na graduação, ele vai ter que encontrar um tempo na sua, de investir o seu, parte do seu tempo para aprender essas ferramentas e sabendo dar o devido valor para elas, né, e utilizar, utilizar essas ferramentas, né, então, é muito importante que a gente compreenda o papel e a função dela no ensino, né, mais uma vez, agradecer aí pela oportunidade de a gente estar falando sobre isso, é um tema muito amplo, que a gente ficaria aqui uma semana conversando, falando sobre isso, é o tema da vez na educação no Brasil hoje, espero que a gente possa sair desse período, que os cursos de formação de professor, e que as escolas, e que os próprios professores, possam compreender a importância da tecnologia no processo de construção do conhecimento, tanto na universidade, quanto nas escolas públicas e nas escolas privadas. Bom, muito obrigado, Beatriz. Eu que agradeço, e acredito que todos nós saímos aí com sentimento de agradecimento pelas falas, mas também saímos com muitos questionamentos e reflexões a partir desse coloque, né, então, agradeço a todos a participação, e até o próximo coloque, que está marcado para o dia 1º. Até mais, turma. Até mais, obrigado. Obrigado, hein.